Oi gente, somos o Mundo Ao Vivo, eu sou a Fri Eu sou o Hugo E vamos contar pra vocês as 5 coisas que mais gostamos do Paraguai É pessoal, a gente foi lá conferir o Paraguai ao vivo, de verdade A gente foi até a capital Assumpção e a gente adorou conhecer esse lugar Temos até um vlog que a gente gravou lá, que tá aqui linkado Depois vocês assistam, é muito legal E agora a gente vai falar pra vocês os 5 pontos mais legais que a gente gostou desse país Então vamos lá, número 1 São os preços Preços Isso é uma coisa que a maioria dos brasileiros pensa sobre o Paraguai Preços baixos E realmente, muitas coisas lá são bem mais baratas que o Brasil Mas nem tudo Nem tudo, gente A gente achou até um pouco equivalente muitas vezes E às vezes até um pouquinho mais salgadinho até Como por exemplo, se você for em algum restaurante que é mais topzinho e tal Você vai acabar pagando um pouquinho a mais do que se você tivesse no Brasil Mas outras coisas como produtos ou até compras e até hospedagem nós achamos bem barato mesmo É, vale a pena destacar que a gente tá falando da nossa experiência, do que a gente vive em relação à nossa cidade até mesmo Porque a gente sabe que nos grandes centros do Brasil acaba sendo mais caro do que o Paraguai realmente Então número 2 Gente, o transporte é muito barato Muito Os ônibus custam centavos e os táxis são bem baratinhos O que facilita bastante o nosso transporte pela cidade lá de Assumpção Que é uma cidade até relativamente espaçada assim, meio larga, entendeu? Mas dá pra andar bastante Dá pra andar, mas se for andar entre o centro e a parte mais nova Dá uma caminhada muito grande E pagando táxi ou ônibus fica bem baratinho É, aí vai da sua capacidade Da sua disposição Pra andar em Assumpção tem que ter disposição Tem que ter disposição Número 3 São os pontos turísticos gratuitos Pra falar a verdade, eu acho que só um museu nós tivemos que pagar por lá e foi bem baratinho A maioria dos lugares turísticos, como Cabildo ou outros museus, são todos gratuitos Então você não tem mais essa despesa no seu bolso E são museus muito bons, históricos e artísticos É verdade, pra quem viaja, economizar é sempre muito positivo Então o Paraguai tá de parabéns no Esquisito também, né? Além de que o centro histórico é praticamente um museu a céu aberto De tanto grafite que tem É uma coisa mais linda do que a outra É verdade, tem bastante grafite, muito legal, incrível E a gente adorou esse lado aí também de Assumpção dessas artes de rua Então número 4 Facilidade de comunicação Sim, isso é algo que é muito positivo pra quem viaja O Paraguai, como vocês sabem, fala o espanhol Eles falam o Guarani também, é uma língua oficial deles também Só que eles falam o espanhol E se você for lá, brasileiro, falar o seu portunholzinho Eles vão compreender muito bem E isso é algo que é muito positivo pra quem viaja Principalmente pra aquelas pessoas que não falam inglês também, né gente? Porque daí facilita São países que você pode conhecer sem preocupação E eles são tão legais que eles também podem te ensinar um pouquinho de Guarani O que nos leva ao número 5 Povo muito gente boa Não tivemos problema algum com os paraguaios Nostros hermanos Sim, cara Eles são muito gente boa Eles são muito gentis, são muito gente boa Nossa, tem muitos... É nossa experiência, né? Tivemos uma experiência muito positiva E vale lembrar que tem muitos brasileiros lá no Paraguai também E a nossa cidade, inclusive, Campo Grande É a maior colônia paraguaia fora do Paraguai Então a gente tem essa troca de tradições, de cultura E lá não é diferente Ou o brasileiro vai ser extremamente bem tratado lá E é um lugar que a gente certamente recomenda Que vocês conheçam assim que possível Aliás, um bônus das coisas que gostamos do Paraguai É o potencial que eles têm pro turismo Porque nós vimos que ainda não tá tão explorado o turismo lá Mas que tem potencial, tem São... é a história, a cultura muito rica A comida deliciosa E o povo gente boa Essas coisas fazem de um lugar um verdadeiro ponto turístico a ser visitado Isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, realmente, deixa aquele likezinho pra nós, por gentileza Comenta aí o que você acha do Paraguai Se você tem vontade de ir também É, se você já foi, comenta aí o que você gosta de lá Ou se você até mora aí, né? Comenta aí o que você gosta de Assunção ou, enfim, do Paraguai E é isso aí, pessoal Se inscreve no nosso canal Até o próximo vídeo Tchau